Fala, boa porrada vai cantar, pega a chateira aí FI, 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 FI 1, 2, vai FI FI, 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 FI FI, FI 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 Mareco! BOTA OUTRO! Perdeu, mano? Foi devolver não, hein? Um, dois, vai! Vou cortar esse menu agora, rapá! Eita! Vai, cagão! Se entrar na mão, a porrada vai cantar! Vou pegar esse atalho aí! Um, dois, vai! Manda a busca! Mareco! Mareco! Vai! Ó essa pedra no meu barraco! Vai quebrar minha estrelha! Vai, cagão! Vai, cagão! Vai, cagão! Vai, cagão! Um, dois, vai! Ó essa pedra no meu barraco! Vai quebrar minha estrelha! Ihhh! Só bateu, mané! Uaaaaaah! Um, dois, vai! Vai! Se entrar na mão, a porrada vai cantar! Vou pegar esse atalho aí! Mareco! Mareco! Vou botar sua filha para parar! Dali, eu vou ler! Para a marimba! 1, 2, vai! Se entrar na mão, a porrada vai cantar! Vou pegar esse atalho aí! Vai 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 vai! Pega a linha dele aí! Vai no X Alemão! 1, 2, vai! Vai cagão! A mão vai tomar esse acorde Se entrar na mão, a porrada vai cantar Vou pegar esse atalho aí Oh, 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 larga ali, larga ali Larga ali que eu vou aí buscar a tua lata, hein Um, dois, vai Ê, tá chocando Oh, tira a mão da linha, cê peru Tira a mão, tira a mão Um, dois, vai Olha essa pedra no meu barraco, vai quebrar minha estrelha Vai, 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 vai Pega a linha dele aí, engata, engata, engata Um, dois, vai Vou cortar esse menu agora, rapá Puts, foi aí no dedo Não me peça mais dinheiro pra linha Um, dois, vai Manda a música Só bateu, malé Ê, tá chocando Um, dois, vai A mão vai tomar esse acorde A mão vai tomar esse acorde A mão vai tomar esse acorde Vai, cagão Um, dois, vai Vai, cagão Faz um X, alemão Fora, marimba Se entrar na mão Se entrar na mão, a porrada vai cantar Vou pegar esse atalho aí Oh, tira a mão da linha, cê peru Tira a mão, tira a mão Um, dois, vai Fora, marimba Vai, 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 vai Cadê a mão? Cadê a mão? Foi a mão, ganhou, engata, engata Um, dois, vai Oh, 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 oh Larga ali, larga ali Larga ali que eu vou aí buscar a tua lata, hein Um, dois, vai Se entrar na mão, a porrada vai cantar Vou pegar esse atalho aí, ó O X, manhã Solta-me ali Um, dois, vai O X, manhã Solta-me ali Um, dois, vai Vou cortar esse menor agora, rapá Só bateu, maré Perdeu, mano Vou devolver não, hein Um, dois, vai Ê, tá chocando Na mão vai tomar esse acorde Bota outro Arriba Perdeu, mano Vou devolver não, hein Um, dois, vai Um, dois, vai Um, dois, vai Nossa, que tapa Faz um X, alemão Cadê o ano? Vou devolver não, hein E aí E aí E aí E aí